O Imperador manda perguntar se és capaz de reconhecer o teu marido no meio dos soldados. Eu reconheço imediatamente se o sol não me bater na cara. O Imperador quer-te pôr à prova. Mandou aligar os soldados em cima da muralha. Vê se reconheces o teu marido. E se eu reconhecer? Ele pode partir contigo. Dá-me a vossa palavra de honra. Desconfias de nós? Então vamos lá, depresa. Mulher, aqui tens a companhia que defendeu ontem a Porta Sul. Vossa Senhorinha percorreu os arredores para a alegria de todas as pessoas honestas que lhe oferecem carro fumado, arroz e pêssegos. Os malos aterrados fazem o mesmo. Mas o que lhe está a dizer o velho curcudo a camponês e o cocino atrás do campo de milho? Diz qualquer coisa acerca da senhora de vossa excelência de velho pescador. Não tem ouvido, Senhor meu. Prossiga o seu caminho. Eu vou-te cantar uma canção. No dia em que caía a chuva A mãe olhou as cores à noite A ver a chuva, a linda chuva Que batia como uma soite Caía sem parar a chuva A terra ficou alagada Tombava a chuva Tombava a chuva A linda chuva Por sobre a casa destelhada E quando ainda caía a chuva Cantou o meu rumo a canção Onde está o teu marido? Está lá fora No meio das canas Perto daqui Não vai voltar? Ele está lá fora Com a navalha A cortar canas para fazer esteiras O que é que tu estás a fazer, homem? Enquanto eu estou aqui sentado As canas crescem à minha volta cada vez mais altas Estreio a minha navalha no ramo Não faço nada Ao longe eu sou a voz do marcador Cheio-me com tudo Uma velha e amável voz Com a amabilidade velha de três mil anos Ensinada nos livros dos sábios Quero que a saber da amabilidade aqui no meio das canas Todos esses gestos de bondade que se estão a passar Não muito longe os meus ouvidos já servem para me atormentar Siga o teu caminho mulher Ninguém te está a ouvir Ninguém te está a ouvir Ninguém te está a ouvir Obrigado.